Olá, isso tudo beleza? André aqui e a gente vai testar o game Kaku Antient Seal. Mas antes, se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar, deixe seu like e comente. Comente qualquer coisa, o que você quiser, um oi, um emoji. E se você não gosta, deixe seu dislike. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando que eu tô aqui pra te mostrar os primeiros minutos dos jogos, pra tudo decidir se vale a pena. É tipo economizar o seu tempo e já saber se o game é do seu interesse. Mais informações sobre o jogo estão na descrição desse vídeo e bora descobrir se vale a pena jogar ou não. Novo jogo? A gente pode escolher a dificuldade. Vamos colocar normal e vambora, nosso querido Looting. Vixe, foi até rápido, hein? Que isso? Esse jogo é um jogo de aventura e ação em mundo aberto. Vai ter abertura, vamos ver. Eita! Só que não. Só que não. O grandão ali não quer nem saber, mano. Aí o tiozinho aí sempre leva pior, né, mano? Esse Looting é um pouquinho mais demorado. Ah, tá aqui não. Acorda, Cacu. Aí cadê o tiozinho? Tá ali. Ele chama Deezer. O tiozinho. É nóis. Caverna de hilo desconhecida. Astriar. Tá pedindo pra gente girar a câmera. O WSD a gente pode mover. Deu uma bela travadinha aí agora. Deixa eu só arrumar meu mouse aqui. Com o Shift a gente dá uma esquiva, que eu achei que era correr. O Ctrl a gente corre. Tá ao contrário, né? Na verdade o Ctrl tinha que ser esquiva. Tá. Com o esquerdo a gente dá essa pancada, com o esquerdo, com o direito, a gente dá essa pancada aqui. Tá. Temos pulo. Pulo. Tem pulo duplo. Assim. Eu tô jogando no teclado e mouse, mas ele também tem suporte a controle. No Ctrl, no Ctrl a gente corre. Ó o jogo, tá bonitão, hein? Ó o louco. Bonitão. Frutinhas. Vou pegar? Pode. E essas travadinhas aí? Vai parar que dia? Pegar tudo. E com um, a gente restaura a vida. Vá à Floresta dos Cetros para rastrear o leitão. Opa. Já vai ali. Ah, com o direito, ele dá um stun no inimigo, né? Ele deixa o inimigo zonzo. Queira tão bem. Ele achou que a gente tinha comido o leitão dele, mano. Ele achou que o... O Jeezer lá, o tio lá, tinha comido o leitão dele. Tá. Mais uma... Uma vidinha aqui. Ei, você derrubou tantos javalis. Você é ótimo lutador, garoto. Graças ao seu lembrante. Se não, poderia ter sido uma luta difícil. Velho, tem certeza de que não viu um leitão rosa? Eu te disse que não vi nenhum leitão. Vi muitos javalis, grandes no entanto. Certo. Bem, estou morrendo de fome depois da luta. Vou comer algumas frutas para recarregar. Espera um momento. Você não vai cozinhar com o quê? Eu disse cozinhar. Colocar os ingredientes em um pote de pedra e cozinhá-los para fazer o melhor sabor. Primeiro você coloca os ingredientes no pote de... Pote... Pote... Está quebrado. Acho que você derrubou ocidentalmente quando fugiu agora há pouco. Vá para aquela floresta. Deve haver um acampamento abandonado. Encontre alguns materiais para reparar o pote e traga-os de volta para mim. Está certo. Ele quebrou o pote e a gente vai ter que arrumar. Valeu. Vamos lá. Com isso aqui a gente vai coletando as frutinhas aqui. O que é isso aqui? É descansar. Eu acho que isso aqui é um checkpoint, né? Ah, tem um enxame de abelha ali. Não pode ter que passar sem fazer barulho? É... Ele pediu para a gente encontrar... Opa, o que é isso? Há um baú escondido aqui. Está trancado. Deve haver algo valioso dentro. Aqueles duas bestas de neve à frente parecem tão resistentes quanto o javali branco. Com sua pele dura, eu devo conseguir derrubá-los com minha lâmina de braço. E é com o botão direito. A gente deixa eles onzos, né? Com o tab, a gente trava a mira neles. Trava a mira. Ah, pegamos um negócio aqui. Um balzinho. Ah, tira presa selvagem. A gente pode trocar para ela aqui, ó. Aí sim. Outra coisa aqui. Umas roupinhas. É o que tem no personagem, né? É isso aí. A gente vai ter mais alguma coisa. E tem o quê? Um escudo isso aqui? Uma pedra rúnica. A gente pode colocar pedras aqui. Eu acho, né? Tá, e agora tem que encontrar... Tem que encontrar aí o que o... Tiozinho está precisando lá. As abelhas ali. Doidinho, meu. Me querendo ali. Ai, ai, ai. Sai, dragão. É um dragão isso aqui? Ah, tem umas coisas brilhando aqui. Deve ser isso. Peguei. Eu vou pegando tudo aqui também, mano. Vem cá, vem cá. Não, cara. Tem mais um negócio aqui do lado, aqui. Ele bateu na árvore. Oh, meu Deus do céu. Ah, tem mais algumas coisas. Agora está faltando mais aqui. Está faltando mais alguma coisa. Vou tentar encontrar. Olha aí. Prontinho. Terminamos. Agora, volte ao Deezer. Deezer ou tiozinho, né? As abelhas vão vir doidinho em mim aí. Eu vou sair correndo. Prontinho. Velho, eu reuni todos os materiais para os reparos. Me avise se precisar de mais. Deixe-me ver. Bom, excelente. Isso deve resolver. Um pouco disso, um pouco daquilo. Aqui, pronto. Como novo. Pegue todos os ingredientes e coloque os cozinhos por um tempo e estará pronto para comer. É isso. Tão simples assim. O que há de difícil em colocar ingredientes? Vai em frente. Vamos lá. Ali mostra as receitas, né? Tá. Aqui a gente pode cozinhar o máximo ou fazer um. Vamos fazer o máximo. O máximo. É, já deu. Posso mudar isso daqui? Não dá para mudar o inventário? Acho que não, né? Pelo menos eu não achei lugar. Agora a gente tem que conversar com o tiozinho aqui. Com o Deezer. Aqui, prove isso. Hum, nada mal. Ficaria ainda melhor com um pouco de mel. Mel? Acabei de ver um enorme favo de mel lá fora. Fiquei com medo até de me mexer. Um favo de mel? Aqui, pegue isso. Da próxima vez que vir um, fique à distância e derrubue-o. Com esse pequeno galho? Não é apenas um pequeno galho. É um estilingue de caçador. É bastante versátil. Sabia? Você pode usá-lo para lutar contra monstros e derrubar recursos de lugares altos. Veja aqueles minérios na beira do penhasco. Tente derrubá-los com o seu estilingue. O R... O R... Ah, a gente é um estilingue agora, mano. Easy. Eita. Alô, porco. O leitão, mano. Olha, o leitão está ali. Caiu. O que é isso aí, mano? Apareceu um negócio ali. Essa planta parece muito perigosa. Melhor manter distância. O que é isso? Está por toda parte? Estive fazendo algumas pesquisas e parece ter algo a ver com o desequilíbrio dos quatro elementos... dos quatro elementais. Com toda essa turbulência e climas incomuns, algo deve ter acontecido no templo elemental. Então, como devemos lidar com essas plantas? Elas estão bloqueando o caminho. Eu conheço um tipo de pelota que deve ser capaz de destruí-las. Apenas me diga o que fazer, velho. Saia e colete alguns minérios especiais. Volte ao acampamento quando terminar. Voltar ao acampamento? Por quê? Para de fazer perguntas. Apenas vá antes que você perca o leitão de novo. Eu te conto tudo quanto voltar. Espere. Veja a ponte de pedra. Há um favo de mel perigoso perto da ponte. Você pode tentar derrubá-lo à distância com o estilingue. Então, estou te dizendo. Você não quer mexer com eles. Entendi. Até logo. Vamos lá. É com o control. É com o control que... Ali está o favo de mel. Com o control, mano. Tem que esperar? Vambora. Elas sumiram. Foram embora. Está dando umas travadinhas, né? O jogo. Está dando umas travadinhas, mano. Uau! Tantos javalis. Será que a toca deles está por perto? Vamos bem para o cima. Um favo de mel? Definitivamente não vou chegar perto. Espera. Talvez eu possa usar esse favo de mel. Aham. Vamos ver o que acontece se eu atirar de um favo de mel. Vamos pegar o R aqui. E aí Aqui não. Aqui não. Aqui é eu, parceiro. Detonamos. Acho que essas coisas aí que a gente tem que atirar, ó. Estou pegando tudo aí. Estou pegando tudo aí. Tem mais coisas aí. Aquele negócio aqui deve ser checkpoint, né? Com certeza. Tem mais um aqui. Já que eu estou aqui, vou pegar tudo. Será que não tem mais aí, não? Minérios? Acho que não, né? Aqui tem, ó. Pode ser que o negócio, né? Só quando estiver alto. Tem mais aqui. Vamos embora. Tem um negócio ali do outro lado. Outra planta doida daquela. Velho, eu reuni todos os materiais. Me avise se precisar de mais. Isso é mais do que suficiente. E agora? Leve todos os materiais para a mesa de artesanato ali. Combine os materiais... As matérias-primas que você trouxe na mesa de criação de pelotas para fazer pelotas especiais. Parece incrível. Estou nisso. Mesa de artesanato. Ah, gente. Desbloqueou uma mesa. Ali está as receitas. Vamos fazer. Só dá para fazer esse. Vamos fazer o máximo. Deu para fazer sete? Eita, só deu para fazer sete. É isso, cara. Vamos lá destruir o negócio agora. Aperte R2. Espere o ponto fraco ser revelado e pressione R. Aproxime-se e espere o ponto fraco que seja revelado. Mude para as pelotas especiais correspondentes com base na fraqueza do inimigo e causar dano. Ao verde... Ah... Está certo. Mas a gente só tem a vermelha. Então tem que esperar virar aquela cabecinha. Parece um monstrinho, né? Está ok. Vem aqui. Pegou dois. É isso aí. E nem causa muito dano, né? Ó, tem mais coisinhas aqui. Deixa eu mudar para pedra 1. Ok. Eita, ai, ai. Sai. Ó, vamos lá. Deixa eu usar o R aqui e pegar a pedrinha de novo. Ó, dois, né? E vamos lá. Ah, aquele ali é verde. Aquele ali é verde. Então não tem jeito. Não tem verde ainda. Deixa eu mudar aqui. Pegar esse daqui. Depois a gente faz na mesa. Depois a gente faz na mesa aí o verde. Ah, pegamos um negócio aqui, hein? Aqui tem mais aqui, ó. Não estou usando o especial, não. Não, não estou, não. Agora vamos detonar isso. Vamos ver se esse aí é capaz de dar. Vamos pegar o dois aqui. Já era, já era. Aí, aí. Não já era, não. Agora já era. Deixa eu mudar. Se não, eu acabo gastando as pelotinhas aí especiais. Opa. Olha lá o leitão. O leitão surgiu ali, cara. Eita. Eita. Acho que nem vou pegar esse... Opa, aqui. Dá bastante dessas coisas aí pra gente não ficar sem, né, mano? Vamos. Ixi. Tem uma galera ali querendo o grandão ali. Ai. Vamos atrás dele. É, mas tem uma rocha ali. Portão único. Eu tenho que conversar com o tiozinho aqui. Com o jazer. Velho, o que fazemos agora? Talvez o leitão tenha ido por ali Se conseguimos abrir esse portão, deveríamos conseguir alcançá-lo Olhe lá em cima As pedras de energia ao lado do portão de pedra devem ser a chave Há dois slots vazios Hum, esses quatro pontos devem corresponder aos quatro elementais deste mundo Quatro elementais? A lenda diz que a saga criou um mundo usando quatro elementos Vento, fogo, água e terra As duas pedras no portão representam os elementos de vento e água Então se você, se encontrarmos as outras duas, podemos abrir esse portão, certo? Acho que sim Vá ver se há algo suspeito Pode haver uma pedra de energia escondida Hum, alguém está vindo Ah, eu achei que eles tinham entrado dentro da caverna Deve ser outros Deve ser outros caçadores Você está rindo da gente Ai meu Deus do céu, galera A gente pode travar a mira no alvo lá Com o tab Ah, tem mais uma galera aí Mas será que tem que ser no estilingue? Agora é o grandão Deixa eu comer uma vitinha aqui Você não é páreo para mim, cara Você não é páreo para mim, cara Detonamos Quatro elementais, magia, templos Sobre o que o velho está murmurando? Ei, ei Oh, seu pequeno bastardo Você quase me deu um ataque cardíaco Sobre o que você está murmurando? Que templo? Essas pinturas em pedra retratam contos antigos Saga colocou as almas dos quatro elementais em um lugar escondido Os Pompom são os seguidores de Saga Eles conseguiram, eles construíram os templos elementais Onde tem adorado por gerações O mundo mudou de uma forma ruim E os pompons estão ficando incomumente agressivos O que está acontecendo com tudo isso? Algo deve ter acontecido no tempo Você vá procurar as pedras da energia para abrir o portão Eu preciso fazer mais pesquisas sobre esses murais de pedra É melhor você estar trabalhando na sua pesquisa em vez de relaxar Só vá, me deixe em paz Tudo bem Ah, eles ficaram amigos, né? Ficaram amigos Estão aí Estão aí Brabinhos aí Ó, tem um bauzinho aqui Ah, agora abriu outro acampamento aqui nesse lugar, ó Armadura de pedra Opa Ah, agora a gente pegou outra coisa aqui E pode colocar runa nisso aí também, ó É o do braço dele aqui, né? Fazer o máximo de tudo aqui O máximo que a gente pode ter é 12, né? Ah, a gente tem que ir em dois lugares Tem que ir aqui nesse lugar Vamos aqui nesse aqui primeiro, né? Tem que cair aí Vamos dar um giro aqui primeiro Acho que tem que cair aqui Se tem que cair Não tem outro jeito Ai, meu Deus do céu Tem um lugar aqui E é bem escuro aqui dentro Não tão escuro, né? É escuro, mas Nem tanto assim Opa Sumiu? Não acredito que o baú simplesmente fugiu Vai ser difícil abri-lo Vamos atrás dele Esses cogumelos parecem suspeitos Cuidado Ai, meu Deus E agora? Ai, ai Até que o jogo é bem fácil, né? Eu acho que pode quando for começar a jogar ali Já pode começar no mais difícil, né? Já pode começar no mais difícil já Eita, não Faz uma doideira aqui, cara Isso é um jogo bem fácil Por enquanto, né? Não sei se vai continuar assim As plantinhas aqui Tem que tomar cuidado com isso aqui Estou estourando tudo isso aí, mano Cheio de veneno aí Ah, gente Tem que Essas plantas aí Elas limpam o veneno O baú vazou de novo, mano O baú deu no pé, mano Aquele aqui O baú sem noção Achamos Pegamos Ah, deve ser a pedra lá Que o O jazer Tá precisando, né? Eita Ai, ai Quase caí ali Ah, saímos do mesmo lugar aqui Fazer as pedras aí É, agora a gente Agora a gente tem que procurar pela outra Eita Acho que é por ali mesmo Porque ele não deu Ele não deu pulo duplo Ah, porque que você não quer pular duas vezes Pior que você não quer ir pelo mais difícil A gente vai pelo mais fácil, mano É bem fácil o jogo, né? Então acho que pode começar ainda o mais difícil Quando for começar Os bichos nem ofendem a gente, mano Acho que eu tenho que levar isso Cadê o troço? Ah, não pode correr não, mano Não pode correr não Ou pode? Não pode Não pode descer dos lugares, né? Se descer dos lugares ali Perde o negocinho Agora a gente tem que ir lá conversar com o Deezer Abrimos o portão Abrimos o portão Velho, o que é aquele lugar ali? Acho que encontramos a entrada do templo É o mesmo templo retratado nos murais Tivemos muita sorte A entrada parece muito danificada Algo deve ter acontecido aqui De fato, parece que um desastre ocorreu aqui Ah, foi o Leitão? Ele acabou de voar Ah lá, o Leitão tá voando mesmo, meu Isso é louco Caminho do templo Ah, esse aqui foi por onde a gente entrou É um caminho meio linear aqui, né? Tem muito que... Tem um negócio lá na frente, velho O bichão lá, ó Tem um balbo ali Se a gente cair na água, morre Aqui é que nem o New World New World Aqui não pode nadar, não Espaço Como é que é? Ah, ele dá um... Você dá dois pulos, ó E ele faz isso aí Então vamos ver se vai dar certo Ah, nem precisou, não De usar o Shift Ah, um Stilingue novo Ah, vamos acessar aqui pra gente trocar nosso Stilingue novo Pegamos um Stilingue novo, mano Vamos ver se eu pulo aqui E o bicho ali querendo nós Ih, já era, bobão É pra isso aí É, agora vou ter que lutar com esse cara Ai É, o bicho é um pouquinho mais... Isso aqui já começou a ficar um pouquinho mais complicado Mas nem tanto ainda A gente gasta muito pouca vida, né? Perde muita pouca vida, mano Não chega nenhum Que templo majestoso Hum, há uma estela Estela Ali à frente Sinto que aquela estela Será que é estrela ou estela, velho? Misteriosa está me chamando Vamos dar uma olhada Pode ser útil Vamos lá, então Maestria desbloqueado Maestria Aumentar o nível do domínio O que é isso? Ah, a gente pode ir melhorando nossas armas aí Roupinha, estilingue, as runas Tá certo Esse aqui não vai... Não vai ativar, não? Esse aqui ativou também Consumível Habilidades de aprendizagem Para redefinir todas as habilidades aprendidas Reembolse todas as pedras gastas Ok A gente pode ir Se não gostar, reinicia Ah, tem bastante coisas aqui, ó Habilidades do estilingue Esse aqui eu não sei E tem da arma, né? Ele dá um terceiro golpe Execução Essa aí já está pronta, né? Isso aqui a gente já pegou E ele dá um quarto golpe aqui Legal esse Esse aqui Ele meio que dá uma porrada com o direito Uma execução Com o direito também E o estilingue Ele meio que Dá um pulo para trás na hora que atira Vamos pegar isso daqui Eu quero isso daqui, mano Pegar mais Não dá não Acabou Vamos assistir Ah, isso aí, ó Ó, você pega um, dois, três Ó, lá Beleza, vamos testar isso agora Aí já era Aí já era, cara Aqui Vem uns três, mano Detona todo mundo, velho O jogo pode pôr no mais difícil mesmo Pode pôr no hard No hard Pode colocar no hard, mano Porque Tá easy Ai, ai Calma aí, doido Eita Lasqueira Eita, calma aí, doido Rapaz Só foi falar que o jogo estava difícil O bicho me espancou ali Espancou legal ali O que que eu vou conseguir aqui Ah, consegui Ah, não, não foi isso, não Ah, isso aqui é da nossa mochila A gente pode ver o que que a gente vai pegando aqui, ó Aqui mostra nossos atributos Vida, vigor, defesa, ataque físico Desgaste do equilíbrio E ataca a distância Isso aqui com certeza é um checkpoint Ele bate até de costa Ele bate até de costa, mano Tinha nada aqui Tinha nada aqui O que é isso? Pode ter um negócio aqui É a janela lá, né Não tem nada aqui não Vamos embora Não, e o bom que o Deezer está vindo com nós aí, mano É parça A gente vai voando com o Leitão Vamos voando com o Leitão, mano Eita É boss É boss E é gigante, cara Pode buscar muita gente aí, mano Buscar muito reforço aí Ai, morri Tava tendo um cooldown ali Tava tendo um cooldown ali Da frutinha, mano Quantas frutinhas a gente tem? Cinco? Pular isso, né Não tem jeito Eita Foi Tava tendo um Ai, 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 eita. Ai, vamos dar um tempo aí. Ai, sai que é bad. Ai, 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 ai. Ai, nossa, velho, o cara me deu um... Nossa, não tá podendo relar mais no bicho, velho. Pera aí, sai, sai. Nossa. Sai. Caramba. Caramba, o bicho... Que isso, cara, nervosíssimo. No final ali, ele dá uma trombada, arranca quase a vida da gente inteira, mano. É doidão, bicho, de pedra. Mas é até amigo nosso aí, mano. Que isso. Siga-me. Olha o porquinho. Porquinho. O nome dele é porquinho. É o leitãozinho porquinho. Achei que o porquinho ia também. Não foi, não? Olha. Vamos no lugar aí, até bonito, muito bonito. Olha aí. Flutuante o negócio aí. Umas travadinhas aí, né? O jogo tá com umas travadinhas. Eita. Eita. vixi, o negócio vem junto prendeu o nosso amigo ai É o 4 Não tem energia suficiente? Pera aí Duga não sei qual que é, mano A gente vai mais perto dele aqui, né? Ah, agora a gente pode usar O poder dele ali na hora que desperta E ele vai carregando ali A barra do negócio dele ali Que isso, cara Agora viramos ninja aqui no negócio Nem vida, a gente perde direito Não, vira, vira Não, vira, vira Não, vira Não, vira Detonamos Começaria Eu tava falando, mas que que é, despertar o que? E aí ele desperta Ele fica mais nervoso, cara Ele tem uma lâmina ali, muito louca Soltamos o guardião, salvamos ele Porque aquela hora ele passou e esqueceu de fechar, né? Aí, aí Olha o porquinho Leitão veio junto, mano Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais desse conferir do game E depois de assistir ao vídeo gameplay Deixa a gente saber nos comentários Você jogaria? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho Para não perder nenhuma novidade A gente posta vídeos gameplays de lançamento todos os dias Então é isso aí Um grande abraço a todos e até a próxima Valeu, é nóis, tamo junto Tchau Tchau